Qual é a sua personalidade? Este é o nosso tema desta conversa breve. Personalidade é uma estrutura que vamos construindo ao longo de nossa história. Podemos dizer que nós temos uma personalidade solidificada a partir da maturidade plena. Vamos dizer, quando o jovem sai da faixa de juventude preconizada pela Organização Mundial de Saúde aos 29 anos e adentra aos 30 anos, já numa busca de estabilidade profissional, de inserção no mercado e de projetos a se realizar. Não é possível você querer definir uma personalidade de uma criança, de um adolescente e de um jovem em processo de formação. Alguns traços nós vamos percebendo que vai amadurecendo ao longo dos anos. Tanto é verdade que na psicologia, alguns testes preconizados internacionalmente e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia vai autorizar a aplicação de testes de personalidade a partir dos 18 anos. Porém, quando eu meço a personalidade de uma pessoa de 18 com uma pessoa de 30, há uma diferença no campo de maturidade para os itens que eu estou avaliando. Então eu comparo a personalidade com os instrumentos da construção civil. Uma analogia que eu faço simples e prática. Na construção, que você tem um prédio antigo, já construído em um terreno, e que você precisa destruir, fazer detonar aquele prédio ou aquela casa. Então a construção foi feita ao longo de uma história. Esta casa se consolidou e tem uma estrutura que muitas vezes vai envelhecendo. Há um processo de renovação, de destruição daquela estrutura, para reconstruir uma nova casa ou um novo prédio. Porém, observe que quando eu estou fazendo essa analogia da destruição para a construção de uma nova casa, eu estou pensando em um local, em um espaço. Esse espaço é o terreno. O terreno é o mesmo. Então muitas vezes, na estrutura de personalidade, quando adultos começam a identificar qual é o seu perfil de personalidade, a gente vê muito isso quando eu aplico o meu método da psicologia das múltiplas competências, para traçar o perfil profissional das pessoas no mundo do trabalho. Muitas vezes tem algum item que a pessoa fica assim, nossa, mas eu não sou desta forma. Nossa, mas se eu sou desta forma, eu tenho que mudar. Olha, você realmente muitas vezes precisa destruir o que foi construído, reconstruir e fazer o novo. Mas lembrando que o terreno é o mesmo. Você continua no mesmo terreno, com a mesma base para se reestruturar. Nesse sentido, que quando você identifica na sua personalidade traços na qual você não acha legal e que precisa modificar, é importante entender que para modificar você vai ter que sofrer a destruição daquilo que está construído para depois reconstruir um novo módulo. Mas sabendo que você não terá diferença da ambiência, do terreno. O terreno é o mesmo. Você muitas vezes tem que melhorar a estrutura deste terreno. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas pensam que mudança de personalidade é mudar a pessoa. É você virar da água para o vinho, não é bem isso. É você enxergar o que você é, como você foi construído ao longo da sua história. E se você deseja avançar ou mudar em alguns itens que você julga negativo, você tem que se recodificar. E nessa recodificação, você tem que beber desta história, destruir paradigmas que você construiu dentro de você mesmo, para reconstruir novos referenciais. Assim, então, a personalidade, podemos dizer que ela é mutável, sim. Mas o que não é mutável é a sua base, é a sua estrutura. Eu posso até mexer no alicerce, eu posso até mudar a estrutura do alicerce. Lembrando que o terreno é o mesmo. Lógico, fazer essa analogia é para ficar mais fácil de se entender a partir da construção civil. Então, a personalidade, qual é a sua personalidade? Podemos reconstruí-la. Pense bem nessa questão e veja se você deseja dar uma reelaborada das suas estruturas e das suas mudanças de paradigmas consolidados que você julga ser melhor recodificadas, reconstruídas. Um abraço, muito obrigado pela sua atenção. Um abraço, muito obrigado pela sua atenção.